Bom galera da Velobacar, hoje aqui está o Carlinhos, que é do circo Tirulipa Tirulipa, ele veio aqui hoje, chegou aqui na sexta-feira perdido aqui para poder personalizar o que nós fizemos Ah, ficou chique, hein? Carlinhos, fala a verdade É o esperado? É, né? Ficou muito bonito Ficou verde, né? Verde Esmeralda Ficou bonito É Agora ele não vai usar Mas o Carlinhos é muito gente boa, hein galera? Uma F-250 maravilhosa aí Tá que tá na parada, hein? E o menino, se eles quiserem vir assistir o circo aqui, é no Anhambi Valeu galera? Venham prestigiar o amigo aqui Um abraço, obrigado Carlinhos É nóis aqui, manda um abraço para a turma do Youtube Um abraço amigo Show de bola galera Isso aí